Regra número 2, tem que chegar aqui com os sacos amarrados nesses pés, hein? Quero saber de... Estou te tirando o pé do saco. Tem que chegar... Presta atenção! Tem que chegar aqui com os três pés amarrados e sem carregar ninguém, Juscelio. Um, vou falar já, vou falar já, não vai roubar o seu sorriso. Um, dois... Cadê a nossa jurada? Luísa, vem aqui com a atenção. Três... Tem que voltar! Um, dois... Juscelio! Não tem empate aqui! Eu não consegui ver a diferença entre eles e eles aqui, vai fora. Vai ter que fazer isso na hora. Quero daqui? Agora, o Juscelio vinha roubar tanto, ele acabou pegando na queda. Ei, Juscelio, dá um tchau! Se a senhora filmou... Filma aí! Calma, não estou filmando! Tem que ter um desempate dos dois! Tem que ter um desempate dos dois que se empataram! Aqui, oh! Tem que ter um desempate aí. Ah, desempate! Ei, Juscelio, não quer ir de novo? Agora sim, vamos ter o desempate, por mim eu tava presente com todo mundo, mas eles estão ferosos, eles querem o desempate, então vamos lá, Cassiane, fica de olho, não deixa ninguém roubar, no já, minha gente, é no já, é no já, quando é uma já, um, Cassiane, fica de olho aí pra não roubar, dois, e já! E já! E eles estão ganhando, e eles estão ganhando, e eles estão ganhando! Eu sei que eles vão amar, meu querido, mas foi eles que ganharam, e isso foi quase Ronaldinho Fenômeno, ele se jogou pra bola, foi demais! E aí, gente! É, é, é! Mas você, eu, eu, eu...